Exatamente. Pode postar. Eu odeio tomar takedown. Nossa. Você já tomou muito? Nossa, vários. Eu vivia de cover, né? É. Até das minhas próprias músicas eu tomo takedown às vezes. Talvez a gente tome, porque você vai cantar. Talvez, assim, tem 28 segundos de limite. Não, já aconteceu. A Roberta Campos veio aqui, aí ela tocou a música que ela compôs e ela gravou. Era ela cantando a música que ela compôs e ela gravou. E aí a gente recebeu o aviso. Da gravadora. Mas é ela. É ela que tá cantando. Alguém avisa. A gente pediu, ela cantou. Sei como é.